Música Servidores administrativos e técnicos da Universidade Federal do Acre foram às urnas para votar e escolher o novo presidente da categoria. Duas chapas disputaram a eleição. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau da Universidade Federal do Acre, o FAC, realizou durante todo o dia desta quarta-feira, ao som de muito forró, as eleições para a escolha da nova diretoria para a gestão 2016 e 2017. Os mais de 800 associados à categoria, entre ativos e inativos do quadro administrativo e técnico da instituição, votaram. Duas chapas disputavam o pleito, com os seguintes candidatos. Tônia da Silva, da Chapa 1, Sindicato da Gente, e Iroélio Alves, da Chapa 2, unidos por uma gestão. Nós precisamos reaquecer o sindicato no campo sindical. A universidade tem esse papel, é daqui que saem as lideranças sindicais, os movimentos sociais. E a gente viu essa crise que está acontecendo nesse país, que nós temos que reaquecer. Isso no campo sindical. Eu acho que os técnicos têm um papel a cumprir aqui dentro e nós só conseguimos chegar a esse objetivo unidos. Então, assim, a classe está um pouco desunida aí. A atual gestão tem deixado um pouco a desejar na questão do verdadeiro papel do sindicato, que é a defesa do trabalhador. E a eleição termina daqui a pouco, às 8 horas, e em seguida começa a apuração. O resultado deve sair ainda na noite de hoje. Música 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 Música